E o recado de hoje é, evolua em silêncio, mas quando a vitória chegar, faça uma festa para aqueles que não acreditaram em você, ficar morrendo de vontade de participar. Aí Jesus, agora vamos ao vídeo de hoje. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Gente, eu vou começar a decorar a sala para o Natal. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like e também deixa um comentáriozinho, porque ajuda bastante, tá gente? Ainda mais quando o canal é pequeno assim, quando o meu, que está começando. Eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que na descrição do vídeo tem o nome Casinha Rosa, que é um canal lindo, 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 super fofurento. E a gente está com 30 dias de vídeo direto. Então, saindo daqui, corre lá para ver a casa maravilhosa de boneca, tudo rosa, tudo fofo e tudo lindo. Agora vamos para o vídeo. Adiantando que ficou tão lindo. Gente, olha só que fofura. Enquanto eu estou aqui fazendo, ela fica só olhando, observando e tentando também fazer bagunça. Eu fico apaixonada. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Meus amores e assim ficou o resultado olha que lindo esse tapete que eu pedi sob encomenda da Nara Confecções tá já tem vídeo dela aqui no canal os enxovais dela são assim impecáveis e eu enchi tanto saco dela tanto 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 que eu pedi para ela fazer no lugar da passadeira dessa medida para me pôr na sala e eu amei né com esse bordado gente olha só de fita ficou espetacular na minha sala amarela então eu quis usar agora né já como minha decoração de Natal também amarela e ficou assim gente eu tô encantada aqui meus amores ó meu papel de parede tá vou botar bem de pertinho para vocês poderem enxergar uma coisa bem retrô e bem atual eu achei que combinou super bem assim ficou ó como é o nome disso eu chamo de pompom para dar um destaque também na cor amarela aqui eu filmei na lateral para vocês verem melhor ó e eu espero que realmente vocês tenham gostado que deu trabalho mas é uma coisa que eu gosto de fazer todo ano todo ano se eu posso né é se tá nos planos do senhor eu gosto sempre de tá arrumando a casa para receber dezembro né eu acho que 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 é a época mais linda do ano e eu quero muito agradecer de coração gente a todas vocês que me acompanham tá que Deus abençoe de verdade a vida de vocês a família de vocês o sonho de vocês as metas de vocês e que tudo se concretize nas nossas vidas vocês não sabem o quanto eu acho que vocês 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 assim e sempre de ter cada uma de vocês aqui no lar da Sheila na casinha amarela Deus abençoe vocês grandemente fique todos com Deus Tchau, tchau Tchau